Paz de todo o coração, que conta esta canção, você é um cara tão legal, não há outra... Olá turminha do Pré-Mar, tudo bem com vocês meus amores? Tudo bem famílias? Estamos começando mais uma aula, nesta semana muito especial de agosto, a semana do dia dos papais! E aí meus amores, a Prof. Fran veio aqui falar hoje sobre o pai Abraão, que é o pai da Bíblia. Vocês lembram dele? Isto mesmo, ele é o pai de todas as nações, Deus cumpriu a promessa que fez para ele, porque Deus é muito bom meus amores, ele foi um pai muito importante na Bíblia. Olhem só, que legal né meus amores? Então, agora nós vamos juntar as nossas mãozinhas e vamos orar e agradecer e pedir para Deus nos direcionar nesta semana tão especial. Vamos lá? Querido Pai, bondoso Deus, obrigada Jesus, obrigada Paisinho, por mais esse dia que está começando. Obrigada por todos os papais da Tom e Geli, aqueles que estão juntinhos dos filhos, aqueles que não estão tão juntinhos, aqueles que moram lá no céu contigo. Te agradecemos por tudo, pois Tu cuidas de cada detalhe, Senhor. Obrigada pelo Teu carinho e amor conosco. Ilumine, proteja e dê muita saúde a todos esses pais. Amém! Amém, meus amores! Aproveitando que nós falamos hoje sobre o pai Abraão, Abraão, vocês se lembram de uma música que nós cantávamos aqui na nossa celebração, na nossa escola Tom e Geli, que falava sobre o pai Abraão? Vou cantar um pedacinho para vocês lembrarem, tá bom? Pai Abraão tem muitos filhos, muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito! Lembraram, meus amores? Então já vão aquecendo aí, convidem os papais para dançarem essa música junto com vocês. Se não estiverem juntinho do papai, podem mandar vídeo para o papai assistir. Combinado, meus amores? E depois vamos para as nossas atividades de hoje. Vamos lá, então! Pai Abraão tem muitos filhos, muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito! Pai Abraão tem muitos filhos, muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Eu sou um deles, você também. Pai Abraão tem muitos filhos, muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Pai Abraão tem muitos filhos, muitos filhos ele tem. Pai Abraão tem muitos filhos, muitos filhos ele tem. Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Pai Abraão tem muitos filhos, muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Pai Abraão tem muitos filhos, muitos filhos ele tem. Pai Abraão tem muitos filhos, muitos filhos ele tem. Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. precisar de uma folha de ofício, um pincel, se não tiver um pincel pode ser cotonete, o que vocês tiverem aí, um limão, olhem só que legal, é diferente, um limão e um secador de cabelo ou um ferro de passar, tá bom? É o que vocês tiverem em casa. O que vocês vão fazer? Vocês vão espremer o limão aqui nesse copo, olha só o caldinho do limão, isso mesmo, agora vocês vão escrever uma mensagem para o papai nesta folha aqui com o auxílio da mamãe ou de quem estiver com vocês, combinado? Vocês vão pegar o pincel, molhar no caldinho do limão e escrever uma mensagem secreta, eu vou escrever uma mensagem secreta com o meu papai, tá? O que será que eu vou escrever? É muito secreto, mas será que meu papai vai conseguir ver? Por isso o nome é secreto, quer ver? Eu vou mostrar para vocês que não dá para ver, mas vai ter uma surpresa e a gente vai conseguir enxergar. Qual será a surpresa? Ó, escrevi a minha mensagem, será que dá para ver o que tem aqui? Então, o que vocês vão fazer? Vamos ligar o secador e secar onde nós escrevemos com o limão. Vamos lá? Vamos ver o que vai acontecer? Isso! Checa bem pertinho. Mais um pouquinho. Vamos secando. Vamos secando. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Nós vamos descobrir a mensagem secreta. Olha só! Está aparecendo as letras. Mais um pouquinho. Sempre com o auxílio para a família, meus amores. Lembrando que a família vai auxiliar vocês nessa atividade. Olhem só, galerinha. O que apareceu aqui? A minha mensagem secreta. Estão vendo o que está escrito aí? Isso mesmo. Isso mesmo! Eu escrevi para o meu papai. Te amo! Que legal essa atividade, né? É muito diferente. Então, façam aí na casa de vocês. Então, façam aí na casa de vocês. Lembrando, vocês precisam de limão, cotonete ou pincel, secador de cabelo ou ferro de passar. Sempre com o auxílio da família, combinado, meus amores? Já volto para a nossa próxima atividade. Voltei, meus amores. Agora, nós vamos fazer a nossa última atividade diferente do dia de hoje. O nome dela? Sorteio divertido. Olhem só que legal. Aqui, nós temos os nomes dos colegas. Isto mesmo, de toda a turma do Praia Mar. E deste lado, tem alguns comandos escritos aqui. Vocês vão ver, vocês já vão entender. A Prof. Fran vai sortear o nome de um amigo e um comando. Este amigo deverá fazer o mesmo. No papai, isto mesmo. Se não estiver com o papai, pode fazer no dia dos pais, quando vocês verem o papai. Combinado, meus amores? Vamos lá, então? O Benício. Olha só o que o Benício vai fazer. O Benício vai dar um monte de abraços no papai. O papai vai ficar tão feliz, não é, Beni? Vamos ver quem mais. O Henrique vai dar um monte de beijos no papai. Uma chuva de beijos. Hum, que delícia. O Aquiles vai fazer... Hum, o que ele vai fazer? Uma dancinha. O Aquiles vai convidar o papai para fazer uma dancinha. A música que vocês escolherem, tá bom? Não esqueçam de tirar fotos e mandar para a Prof. Fran ver. Eu quero ver vocês fazendo essas atividades diferentes com os papais. A Isabela vai dar muitos, muitos, muitos beijos no papai. Ai, Belinha, o pai vai ficar tão feliz. O Heitor vai fazer um carinho. Um carinho bem gostoso no papai. Que delícia esses momentos, né, meus amores? O Vicente, vamos ver o que o Vicente vai fazer. Vai dar um monte de abraços no papai. Que legal, Vi. Que delícia. O Gabi, olha só o que o Gabi vai fazer. Uma declaração de amor para o papai. Ai, que coisa linda, com palavras bonitas, não é mesmo? A Rafaela. O que será que a Rafaela vai fazer? Olha só, Rafa. Uma dancinha com o papai. Escolhe uma música e faz uma dancinha. A Anitta. O que será que a Anitta vai fazer? Cossegas no papai. Ai, que legal, que divertido. Agora eu entendi porque o nome desta atividade é sorteio divertido. O Enrico vai fazer um cafuné no papai. Que coisa boa. O Pablinho vai fazer um cafuné também no papai. Que coisa boa, Pablinho. A Luíse. O que será que a Luíse vai fazer? Vamos lá. Uma declaração de amor bem linda. O Enzo vai fazer um carinho. Um carinho bem delicioso no papai. E por último, a Nicole, princesa linda, vai fazer cócegas no papai. Ai, que momento legal, meus amores. Não esqueçam de registrar esse momento através de fotos. A Prof. Fran quer ver toda a galerinha do Pré-1A se divertindo juntamente com o papai. Combinado, meus amores? Beijinhos. Fiquem com Deus. Tchau, até amanhã. Beijos.